Bom dia, canal da Quiquinha Arteira! Tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês que assiste este vídeo. Meus amores, videozinho novo no canal! É isso daí! Hoje nós vamos aprender a fazer uma receitinha de queijo caseiro. Isso mesmo! Tá pensando que é só lá na roça que dá pra fazer queijo bom, barato e gostoso? É não! Em casa, no apartamento, você também pode fazer o seu próprio queijo, tá? E te digo mais! Feito com leite de caixinha. Hoje eu vou ensinar a receitinha pra vocês. É muito rápido de fazer, fica muito gostoso, tá? Ele fica entre uma consistência de queijo frescal com queijo cremoso. Vai depender de como você vai apertando e moldando o seu queijo na retirada do soro. Mas isso eu vou explicar pra você daqui a pouco no passo a passo lá na cozinha, tá? Então, gente, bora lá! Ah! Já tava esquecendo! Já tava indo pra cozinha e esquecendo da novidade, gente! Ai, não, 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 não! Eu tava aqui me coçando! Olha que cabeça minha! Gente, eu tô com um canal novo no YouTube. É isso daí! É um canal católico, um canal de oração chamado Meu Deus e Meu Tudo. Então, eu quero convidar vocês que fazem parte já da família da Quiquinha Arteira e que são pessoas de oração. Quero convidar vocês a fazer uma visita no nosso novo canal Meu Deus e Meu Tudo, tá? Venham orar, venham meditar. Gente, lá tem um monte de coisa. Tem oração, tem parábolas de fé, tem novenas, terços pra gente rezar diariamente. E tem muita coisa boa, tá? Que eu não vou contar tudo, não. Eu vou deixar que você entre lá no canal e nos visite. E se você gostar, clica lá! Inscreva-se, tá bom, gente? Então, agora sim! Agora vamos pra cozinha. O Thor caiu da cama. Vocês não vão acreditar no tamanho que o Thor tá. Thor, vem cá! Vou mostrar. Oi, gente do céu! O bicho tá virando um cavalo. Thor, fala oi pras titias e titios que estão assistindo vocês. Lembra no último vídeo que ele apareceu, gente? Ai, todo bebezinho, todo fofinho. Olha isso! Ó! Isso porque ia ser de porte pequeno. Tô na roça. Bora lá pra cozinha. Vamos começar a fazer o nosso queijo. Tchau, gente! Bom, pessoal, pra fazer o nosso queijo, nós vamos precisar de uma caixinha de leite integral. Tem que ser integral, tá? O leite light diet, por ser de caixinha, não dá certo o nosso queijo. Nós vamos precisar de vinagre de álcool, que é aquele mais baratinho, que eu acho que todo mundo deve ter em casa, né? Sal, pode ser, eu vou fazer o meu com sal verde, sal de ervas, tá? Se você ainda não conhece, acesse os nossos vídeos aqui no canal que você vai ver a receita do sal verde, sal de ervas. Faz muito bem pra sua saúde e reduz 30% do sódio da sua vida, do seu organismo, gente. E vamos precisar também de água. Então, o que nós vamos fazer? Primeira etapa, nós vamos levar esse leite numa caneca e nós vamos ferver esse leite. Daqui a pouquinho, com o leite fervido, eu volto pra continuar a etapa do nosso queijo frescal e o queijo de ervas. Bom, meus amores, o leite já está fervido, tá? Então, o primeiro passo, qual que é? Nós vamos talhar esse leite e a função do vinagre de álcool, tá? É essa. Então, nós vamos colocar aqui 4 colheres de sobremesa de vinagre de álcool. Ó, bem cheinha, tá? Uma. Duas. Eu vou colocar 3, tá? E agora, nós vamos colocar 4 colheres de água. Pra que que é a água? A função da água é pra tirar o gosto do vinagre no leite. Tem gente que até gosta do gosto azedinho, tá? No queijo, que é aquele gostinho do talho. Aquele liquidozinho que é transformado em soro. Olha, a gente vai mexer bem. E agora, nós vamos deixar ele descansar pra ele poder talhar. Daqui a pouco, eu volto pra mostrar pra vocês como que ele ficou. Olha, pessoal, ele já começou a talhar. Ele demora mais ou menos uns 10 minutos, tá? Pode ver que ele já começou, ó, a criar aquelas pelotinhas do coalho. Então, não se assuste se você perceber que tá demorando. Por quê? Ele só vai talhar conforme ele for esfriando. E como o meu leite tá fervido, ele tá, entendeu? Num processo mais lento. Então, vamos continuar aguardando até que ele fique totalmente coalhado. Aí, eu vou mostrar pra vocês qual que é o ponto. Olha, meus amores, este é o ponto máximo da coalhada, tá? Olha, ele não vai coalhar mais que isso. Olha, ele formou, você vai perceber que ele formou um caldo amarelo, que é o soro, tá? Então, próximo passo agora, nós vamos passar essa coalhada numa peneira pra retirar o soro. Vamos lá! Então, agora... É só a gente despejar aqui. Porque ele já vai tá separadinho, tá? Vamos deixar escorrer. Você pode ir mexendo aqui. Porque daí vai retirando todo o soro. Enquanto escorre aqui, eu vou aqui no armário pegar uma vasilha pra colocar esse creminho. Pronto! Tá na mão, já peguei. Então, pode dar um apertãozinho aqui, ó. Porque ainda tá... Saindo. Se você não tiver peneirinha na sua casa, pode ser um paninho de prato, bem limpinho. Uma fraldinha dessas de neném que você compra só pra isso, porque é um tecido bem fininho. Você pode espremer. Mas, olha, gente, com a peneirinha dá pra fazer perfeitamente bem, tá? Ó, gente, tá muito cheiroso. Já tá com cheiro de queijo. Que delícia! Então, tá? Vamos colocar agora o nosso creminho, né? Aqui. E vamos terminar com o restinho que ficou aqui na caneca. Porque não iria caber tudo na minha peneira. A minha peneira é uma peneira pequenininha. Vamos, então, fazer o mesmo processo com essa outra parte aqui, tá? É você de novo, né, Thor? Gente, o Thor tá aqui de novo. O Thor tá sentindo o cheiro do queijo, gente. Gente, e é muito melhor, tá? Você fazer o seu próprio queijo em casa, é mais saudável, é mais higiênico. Porque é você mesmo que tá manuseando tudo. Às vezes a gente compra uma coisa industrializada, vem cheia de corante, conservante. E não é tão saudável assim. Sem falar no sódio. E outra, o leite já tem o sódio, né, gente? Recentemente, uma marca famosa aí, tava aí nos telejornais, nas emissoras de tudo quanto é jeito, por causa de escândalo, por causa de falta de higiene, né? Então, vamos fazer. É um prazer, gente, sabe? Fazer o nosso próprio queijo em casa. Olha o tanto de soro, gente! Então, vamos separar agora esse soro. Vamos ficar apenas com... Deixa eu pôr aqui na pia. Vamos ficar apenas com a coalhada. Deixa eu falar uma coisa importante pra vocês, tá? No começo do vídeo, eu disse pra vocês que a receita daria dois queijos. Só que a marca desse leite não deu muita coalhada, tá? Então, dependendo da marca que vocês comprarem do leite de caixinha, eu confesso que esse leite que eu usei é uma marca tabajara. Mas se vocês comprarem uma marca melhor, então ele vai render um pouco mais. Próximo passo agora é colocar o sal. Seja o sal verde, seja o sal normal, tá? Vamos colocar mais uma pitadinha aqui pra ficar bem salgadinho. Agora nós vamos misturar bem, que é pra pegar o sal em toda a massa, né? Porque se a gente não mexer bem, aí vai dar uma mordida no queijo, aí tá salgado, aí dá outra mordida no queijo, tá meio sem graça. Então, vamos mexer bem. Pronto. Agora, gente, se vocês tiverem na casa de vocês uma travessinha de vidro, vocês coloquem o queijinho dentro, tá? Se não tiver, qualquer outro potinho serve. Pode ser um teporzinho, pode ser até, ó, um potinho de margarina, que ele já vai ficar no formatinho certo do seu queijo, tá? O importante é que esse potinho tenha tampa. Porque agora, olha, nós vamos colocar a massa aqui dentro. Nós vamos fazer uma leve pressão pra ir moldando o queijo no potinho. Nós vamos tampar bem tampadinho e vamos levar na geladeira. Esse queijo, ele vai ficar ideal pra você consumi-lo somente no dia seguinte, tá? Ele vai descansar agora. E conforme ele for gelando, ele vai incorporando. Ele vai ficando firme, durinho, pra você poder desenformar ele. E poder cortar com a faca. Gente, olha a pobreza do meu potinho, da minha tampa. Eu coloquei uma... Uma colher quente, derreteu a tampinha. Que dó! Esse potinho aqui é tão bom. Ó, tampei bem e vamos levar na geladeira. E amanhã, gente, porque hoje aqui em Campinas já é final do dia, tá? Já tá já escurecendo. Amanhã eu termino esse vídeo pra mostrar pra vocês como é que ficou. Vou desenformar. E amanhã a gente toma café da manhã juntos. Até amanhã, gente! Beijocas! Durgam com Deus! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Acordei agora, tô aqui de cara lavada pra desenformar o nosso queijinho, tá? São exatamente agora, 8 horas da manhã. Tá esse silêncio aqui em casa. O Leandro, meu esposo, já desceu com as crianças pra passear. Desceu com a pipoca, com a pestinha do Thor e com o João. É isso mesmo! O gatinho João, ele também passeia junto com os meus cachorrinhos. Vai de coleirinha e tudo, gente. É uma gracinha. O único que fica aqui é o Paçoquinha. Minha Paçoquinha, fala oi! Beijinho da mamãe, né, filho? Bom dia, bom dia! Gente, então vamos lá. Eu fiz questão, tá? De fazer esse queijinho passo a passo com vocês. Pra mostrar como é que ficou. Eu vou agora preparar o café da manhã, tá? Vou passar um cafezinho fresco. Aqui em Campinas, gente, olha, amanheceu um dia. Até é bonito, ó. Só que tá ventando bastante. Tá um vento bem frio. Mas tudo bem, né? Vamos agradecer a Deus aí por... Pra gente ter esse privilégio de... Ter mais um dia, né? De ver mais um nascer do sol. Quanta gente nesse momento que não teve essa oportunidade, né? Então, vamos lá. Vamos parar de falar, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Vou passar agora um café e já vou desenformar o queijo, tá bom? Aí a gente vai provar juntos. Até já! Bom, agora vamos desenformar o nosso queijo. Vamos ver como é que ficou, né? Vamos soltar ele aqui. Vamos ver como é que ficou. Ele quebrou um pouquinho, mas ele ficou bem cremoso, olha. Vamos partir, então. Então... Ele ficou entre a consistência de um queijo e de um requeijão. Deixa eu pegar o pão pra gente colocar dentro. Vamos abrir aqui meu pão na chapa, né? Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, vamos provar o nosso queijo. Não ficou de cortar como eu queria, mas ele tá bem cremosinho, tá? Tá gostoso. Não ficou com gosto de vinagre, não ficou com cheiro de vinagre. Ele tá com gosto de queijinho mesmo, frescal. E o cheirinho, ele tá cheirando em iogurte grego. É muito gostoso, gente. Pode fazer. Só que daí aí na casa de vocês, apertem mais pra tirar o soro. Acho que eu não tirei o soro direito, tá? Por isso que ele não ficou tão durinho de cortar com a faca. Muito bom. Até já, vou terminar de tomar o café. É isso daí, galerinha do meu coração. Espero que vocês tenham gostado da receitinha caseira do nosso queijo. E espero também que você faça aí na sua casa, ok? Se você gostou, deixe meu likezinho positivo aqui no canal. Curta e compartilhe. Se você já é inscrito, indique o nosso canal, gente. Se você não é ainda, faça sua inscrição, tá? E não deixe de visitar o nosso canal novo. Meu Deus e meu tudo. Beijoca no coração de vocês. E até o próximo projetinho. Tchau, gente.